Carreta carregada com produtos infláveis foi apreendida na região de Paranaíba, veja. Boa tarde, Juninho, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Polícia Militar Ambiental de Cacilândia flagra transporte regular de combustível e autua a empresa Mato Grossense em quase 30 mil reais. Um caminhão com placas de araçatuba no estado de São Paulo, carregado com 59 mil litros de combustíveis irregulares, foi apreendido por policiais militares ambientais de Cacilândia na manhã de ontem, dia 13. A equipe policial realizava um bloqueio na rodovia MS-306 com a finalidade de orientar, fiscalizar e coibir qualquer ato de ilegalidade quando abordaram o caminhão. Durante a vistoria, a equipe policial verificou que o caminhão transportava ilegalmente uma carga com 59 mil litros de etanol hidratado, combustível, de forma irregular. Segundo o motorista, que transportava o material perigoso e que não portava a licença ambiental válida para o transporte, informou que a proprietária da carga seria uma empresa de Rondonópolis, Mato Grosso, e que esta teria todos os documentos pertinentes ao transporte dentro do prazo de validade. Embora a licença precisasse estar acompanhada a carga, a equipe policial concedeu prazo ao motorista para que sanasse junto à empresa a falta dos documentos válidos, o que não ocorreu. Diante disso, a PMA realizou a apreensão do caminhão e da carga, sendo confeccionado um auto de infração administrativo contra a empresa e ainda aplicou uma multa no valor de R$ 29.798. Os responsáveis também poderão responder por crime ambiental previsto por lei de crimes ambientais com pena prevista de um a seis meses de detenção. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Muito bem. Muito obrigada. Certo. Ô, Juri. Oi. Não é inflável, não. É inflamável. Eu falei o quê? Você falou inflável. E o que que é? É inflamável, Juri. E o que que eu falei? Inflável. E o que que é? Inflável. E o que que eu falei? Inflável. Mas qual que é a diferença dos dois? É, o inflável é ter que encher. E aquilo é líquido. Ele explora. Tá bom, desculpa, então eu errei. Tudo bem. Vamos pro intervalo. A gente volta já. Pau patro. Oh, eu afirma. Todos vão me nadar num moston, então eu veni me Lynchãmin. O que que eu acho que é? Com vocês!